Não, velho! Tu não me viu, tu não me viu, tu não me viu! Fala aí, pessoal! Tu legal? De menor aqui, ô DM para os mais chegados do canal, trazendo mais Resident Evil 7 aqui pra vocês e vamos prosseguir com a nossa série no modo hospício, tá? E, cara, eu tava pensando... É interessante a gente usar esse agente separador nos neuroprojéteis e dá pra usar até naqueles suplementos que a gente tava usando, só que eu já usei todos, né? Só que assim, o suplemento eu até gosto de usar, tá? Aliás, tu para pra pensar, é útil pra caramba aquele negócio, pra ver onde é que estão os itens. Oh, legal! Isso aqui usa agente super químico lá, fodão. Dá pra gente vir aqui e combinar ele com... pra fazer, tipo, super munição e tal. Vou guardar ele e depois a gente vai usar, tá? Acho que vamos pegar um fluido químico normal também pra gente rupar, colocar na nossa erva. Pra gente ter pelo menos uma erva decente no inventário, né? Pra poder usar usando só um botão. Que a ervinha normal, tu tem que abrir o inventário e ir lá comer ela, é meio chato. Tem o kit reparo também que a gente já pode usar na nossa shotgun quebrada, que tá aqui em cima. Coisa mais linda. Como tá no modo auspício, a gente acabou já pegando esse bagulhinho de arrumar shotgun, né? O que é, ela é bem legal, ó. Uma shotgun só de dois tiros, só que ela tem muito dano nessa shotgun. Pelo que eu sei, ela tem bem mais dano do que a outra, tá? Então, vamos usar mais ela do que aquela outra lá. E eu acho que é mais ou menos isso. Com isso aqui a gente já consegue prosseguir de boa. Aqui dentro eu acho que não tem mais nada. Só tem essa magna aqui que a gente tem que pegar, ó. Mas falta uma moedinha só. Pois é. E é mais ou menos isso tudo aí, então. Deixa eu dar uma olhada aqui numa coisa. Abrir aqui. O suplemento, a gente pode usar ele. Ver onde é que estão os locais dos itens e depois voltar no save, né? Porque dessa forma a gente vai saber já onde é que estão os itens e não vai precisar dele. Só que eu acho meio antijogo, por isso que eu não vou fazer, sabe? É um jogo que é difícil, mas não tanto a ponto de precisar fazer isso e tal. Então, acho que assim é melhor. Beleza? Por isso que eu não vou fazer. Tá? Eu acho que eu vou pegar mais munição de pistola, porque só nove não é nada. Nove municõezinha só. Ui! Meu colchão caiu, cara. Pera aí. Eu uso um colchão de solteiro aqui atrás da porta, que é só porque não tem outro lugar da casa pra guardar. Aproveitei e busquei meu cachorro que tava lá na rua fazendo barulho, só que uma coisa não tem ligação nenhuma com a outra. Mas eu aproveitei o momento, né? Já tinha levantado a cadeira mesmo. Mas então eu acho que é isso, né? Já temos um muni... Ah, não. Não peguei a munição. Não deu tempo. Foi bem quando o negócio caiu. Aqui, ó. Munição de arma de mão. Fechou. Depois eu vou dar uma organizada nesse inventáriozinho aqui, tá? Vai ficar bem melhor. E eu acho que é mais ou menos isso, véi. Tem uma lança granada aqui que eu não tinha visto ainda. Que beleza, moleque. Como é que eu não vi esse negócio no final do vídeo passado, véi? Na moral, vou guardar aqui já. Eu acho que eu não vou levar ela não. A gente nem tem munição pra esse negócio. Não ainda. Eu acho que dá pra fazer munição pra ela com isso daqui, ó. Combustível sólido. Vamos ver. Só não sei se é com um fluido químico forte ou com o normal. Deixa eu ver. Ah, combinar. É isso mesmo, ó. Fluido químico forte faz munição de fogo. Com fluido químico normal já faz bagulho de fogo, que é pra um outro item que a gente vai pegar depois. É legal. Então tá bom. Deixa eu aguardar aqui. Fechou? É isso? Vou levar a gazuca caso a gente precise. Tava pensando também em levar a chave do escorpião, mas eu acho que não vai precisar. Não por enquanto. Eu acho. E é mais ou menos aí. Vamos nessa. Lembrando que hoje é um outro dia, tá? Eu tô sem jogar faz uns dois, três dias já. Então vamos ver no que... Cara, ela só gosta de ligar quando a gente tá indo embora, mano. Inclusive você esqueceu seu sutiã aqui do lado, tá? Você conseguiu. Você é a primeira vez que eu vi fazer isso tão longe. Então o que você precisa de mim fazer? É isso que vai me ajudar a sair daqui? Sim. Agora, escuta-se, Ethan. Minha família e eu... Nos corpos estão contaminados. Eu não posso deixar a propriedade se eu conseguir isso sair. E o mesmo acontece para Mia. Tem uma maneira de conseguir isso sair? Nós precisamos de serum. Isso deve ser limita o que essa coisa é fora do corpo. As longas você não é tão longe. Mas eu tenho um medo que minha mãe escondeu dentro do meu casco. Então se nós acharmos isso, eu posso ajudar a Mia e nós podemos sair daqui? Certo. E assim posso. O meu casco está perto da água. Você não pode perder. Ok. Eu só espero que você possa lidar com a minha mãe. A sua mãe? Seja cuidada. Eles vão procurar por você. Ô, Ethan, para de se fazer de bobo, velho. Pelo amor de Deus. Tu sabe bem quem é a mãe. Tu sabe bem. Tu viu a fita da Mia? Tu sabe que ela se ferrou para essa mamãe aí. Ah, aqui que está a munição. Beleza. Cara, depois a gente tem que explorar aqui com mais cautela. Eu acho que só vai aparecer alguma coisa aqui quando a gente voltar aqui no futuro, tá ligado? Então, por enquanto, só faltou chegar essa porta aqui que a gente não tem ainda os cartões para abrir ela. E tem uma cabeça no vaso sanitário. Tem um portão aqui atrás também. Está trancado. Então, tá. Bom, a única coisa que eu fiz assim que eu comecei o vídeo, tá, gente? Foi arrumar aqui, ó. Vou mostrar para vocês. Não sei se vocês vão notar, mas eu aumentei o campo de visão do jogo. Eu estava em 80, eu coloquei em 90, tá? Que é o máximo. Muda quase nada, mas pelo menos o nosso campo de visão ficou um pouco maior. Eu acho que fica um pouco mais natural dessa forma. Porque... Eu estava com medo do 90 ficar, tipo, muito longe e não dá tanto medo quando aparecem os inimigos e tal. Mas, cara, quase não muda nada. Só fica um pouco mais natural e dá menos enjoo, tá ligado? Jogar. Cara, eu lembrava que tinha item por aqui. Mas era tão bizarro que ninguém nota se tem item ou não, porque é muito bizarro essas bonecas aqui, velho. Extremamente creepy. Vocês escutam esse barulhinho? Parece aqueles bonequinhos da cabecinha, saca? Será que ele está aqui embaixo? Parece muito que tem um bonequinho daqueles da cabecinha aqui, velho. Da cabecinha que fica... Será que é ali embaixo? Não. É, talvez no modo normal tenha alguma coisa pra cá de item. Nesse modo aqui eu... Nem aqui vai ter? Assim, o louco é porque a parte do Jack, você tem muita aflição, sabe? De ter alguém te seguindo. E fora que é um alívio cômico, praticamente, do jogo. A Marguerite, a Marguerite, ela é terror puro pra mim, cara. Sério, a Marguerite pra mim é terror puro, velho. Eu morro de medo dela, cara. Cadê o bicho, meu Deus do céu? Tá aqui, seu mal... Aí, caraca. 10x0 pro bichinho. Aí, boa. 8 de fevereiro de 1802. Olha só como é que era a casinha. Linda e pacata. Bonita e bela. Como é que tá a minha vida? Beleza. Cara, aqui é onde a brincadeira começa, velho. Parece um diagrama de uma espécie de lança-chamas. Bom, a gente viu na fita da Mia que ela conseguiu passar por ali. Chegou até lá do lado de lá, né? Agora vamos ver com item. Cara, olha essas portas, mano. Dá um nojo isso aqui. Aqui vai dar ruim, né? Combustível sólido. Mano do céu! Pera aí. Eu lembrava de algo assim. Eu fui só conferir, velho. Eu acho que aquela parte ali só dá pra passar quando a gente tá com... com lança-chamas, que é aquele papelzinho ali que a gente viu. O caminho certo é esse aqui mesmo, que é por onde a Mia foi. Ela tá lá em cima. Aí, ó. Riscar o don't go up. Vá até lá. Tá cheio de mosquito ali. Eu acho que é melhor a gente passar pela direita! Filhos da puta! Me sinto mais seguro assim. Passar correndo, vai. Vai dar ruim, vai dar ruim, vai dar... Au! Porra, bicho. Minha vida tá amarela já. Ah! Mano do céu! Tem um bicho aqui! De onde que o senhor veio? E pra onde o senhor foi? Tá, pega a shotinha, pelo amor de Deus. Ah, eu vou ter que ir ali de novo pra ele ativar e daí eu vou ter que tomar dano de novo pra esses bichos, velho. Tô relativamente ferrado agora. Caraca, isso funcionou! Sai, busca e talhada louca! Ai, meu Deus! Fica abaixadinho no cantinho. Meu Deus, velho. Minha vida! Será que dá pra matar os mosquitos dessa parte? Ele sempre vem, né? Eu acho que não vai dar... Não vai dar pra prosseguir nessa parte aqui. Ah, que difícil, velho! Não dá pra pegar esse negocinho? Ainda bem que o bichão ali, ele morre com um tiro só de shotinha. E o ruim é porque eu não recarreguei a shotinha. Eu me sinto muito seguro com a shotinha na mão. Agente separador, mais esse negócio. Não, não. Ah, aqui é a porta pra aquele lugar ali que a gente não foi naquela hora. Mano, pra quem tem aracnofobia, isso aqui deve ser tipo... Ai, caceta! Ah, mas eu acerto numa certa distância, ó, viu? Boa, garotão! Como é que tá minha vida? Tá verdinho, tranquilo. Bom, bom é que eu ter conversado com a tia lá mostrou pra gente que a gente tá infectado de fato, né? Tipo, a gente tá um pouquinho infectado. Talvez por isso que o item consiga regenerar a parte do corpo, a perna, o braço. É o que faz sentido, né? Não vou pegar esse negócio ainda. Vou sim, vai. Mosquitão grande. Menos um. Uh, precisa de gasua. Combustível queimador. Cara, esse jogo lembra bastante os clássicos. Tipo, parece que te jogaram um jogo clássico só com primeira pessoa, tá ligado? Aqui tem um bico do queimador. Bom que a gente já tem uma ideia onde é que tá a outra parte, né? Cartucho de escopeta. Tem mais nada aqui, é sério? Nem um bonequinho? Eu acho que não tem mais nada aqui, de fato. Ou eu sou muito cego, um dos dois. E a chance é bem alta pra segunda opção. Aqui não é um objetivo ainda, eu me lembro. A gente não precisa quebrar esse negócio aí ainda. Ainda. A gente tem que ir lá pra onde tava a Mia agora. Só que assim, é aquela coisa, né? Eu tô com o coração meio... Meio acelerado aqui. Deixa eu ver o que dá pra fazer aqui, velho de bom. Nada, eu tô sem espaço agora. Tá uma beleza isso aqui, velho. E agora tá cheio de mosquito ali. Tudo porque eu abri a porta, né? Foi porque eu deixei a porta aberta, eu tenho certeza de... Não! Bom, vou ter que passar correndo. Pra direita. Vai! Boa. Ai, caralho, que susto! Morre, filha da puta! Morreu. Tá bom, tá bom. Beleza. Desculpa o palavrão. Às vezes eu fico meio nervoso. Ó, Slenderman. Tá. Qual o tamanho da merda que pode dar nessa parte? Ó, até agora tá tudo bem, hein? Moeda antiga. Que barulho é esse, irmão? Sombrinhas, Vitor. Aquele todo duro, né? Combinando totalmente com a... Com a personalidade dele. Cartucho de escopeta no lixo, gente. Como é que vocês fazem um negócio desse? Uh, agora a brincadeira começa finalmente, velho. Muitos itens. Nossa, é disso que eu gosto, mano. Ó, mochilinha. Ah, coisa linda. Nossa, que coisa linda, meu Deus. Cara, essa parte do jogo aqui... Que tesão, velho. Meu Deus do céu. Tá, vamos lá. Vamos pegar aqui, então. A alça do queimador. Vou pegar o projeto de incendiário. Eu tô com medo de voltar ali e a mulher aparecer. Quero só pegar a moedinha. Ih! Peguei. Não façam nada comigo. Agora é só a gente fazer... Ih, a gente tem que... Achar o bagulhinho lá da... Da mulher, né? Da Mia, onde é que ela deixou, será? Vocês não entenderam nada do que eu tô falando, né? Achar o... Tentar lembrar o nome, mano. Ó lá, agora sim. A gente tem um lança-chamas. Perfeito. Vou usar bastante esse negócio. Guarda isso, guarda isso, guarda isso. Guarda isso. E guarda isso aqui. Bom, beleza. Por enquanto, a gente vai ficar dessa forma. É isso, né? Tentar lembrar se tem mais alguma coisa pra fazer aqui, mas eu acho que é só isso mesmo. Eu acho que é isso mesmo. Beleza. Apertando 4, vou equipar isso aqui. Não, não. Quero equipar no... No 3. 4, a shot aqui. Não, vai, 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 vai. Vai ao contrário mesmo. Ficou mais natural pra mim. Pode ser na bolinha do mouse também, só que eu... Eu me acho mais no 4, 3. Se eu só guardar esse fluido químico ali que eu esqueci. Na real, eu não vou guardar ele, não. Vou fazer isso aqui, ó. A gente pega o fluido químico. Pega um combustível sólido. Combina isso daqui com isso daqui. Boa. Mais munição. Pega as fitinhas que eu esqueci, não ia salvar o jogo. Gênio, né? Vamos salvar no segundo... No primeiro save. Beleza. E agora vamos guardar a fita. Fechou. Agora eu tô preparado. Pronto. Bom, gente. Se for possível, deixar o gostei no vídeo ajuda demais na divulgação do canal, na divulgação do vídeo, tá? Só lembrando mesmo. Aquele momentinho bem chato. Meu nariz tá coçando horrores. Tá, qualquer momento agora vai dar merda. Isso aqui é fato. Qualquer momento agora vai dar merda. A gente já sabe pra onde é que é o objetivo. Boa. Vou tentar sempre usar dessa forma. Tentar dando só uns tequinhos nos bichos. Eu perdi vida? Eu perdi vida. Nossa, mas que jogo roubado, velho. Por aqui. Não. Não. Mano, morre. Morre, bichinho. Que dificuldade, cara. Agora eu vou ter que usar uma vidona, né? Vou ter que usar uma vidona, né? Como é que ficou minha vida? Tá. Eu tô na merda. Bom, pelo menos agora a gente consegue passar ele por baixo. Ali vai vir mais mosquito na gente. Eu vou ter que gastar muito fogo. Nem precisa. Aqui é o suficiente, já. Eu não lembro desse lugar. Ah. Oi. Eu quero algumas respostas. Eu sei. Eu sei, você está certo. E eu sempre queria te dizer. Mas... Mas eu só... Eu só posso lembrar um pouco e o resto é só fora. Bom, o bom é que a gente sabe que ele não vai fazer mal a ela, né? Estatueta de pre... Preda. Vamos pegar a estatueta de Preda aqui. Ah, então não tem um bonequinho, não tem um item. Ah, velho. Item. Aqui o bonequinho, rapaz. Tá recarregado, minha shotinha. Tá. Bom, agora é só voltar, né? Tranquilo. Ela falou que a boca é fechada, velho. E aí? A gente taca fogo aqui e passa assim mesmo? Será que dá? Tá. Ui, dá não, dá não. Não. Ela continua criando. Ela está ali do outro lado da porta. Filha da mãe. Quase lá. Está quase lá. Boa. Nossa, mas gasta muito esse negócio, né? A gente vai ter que estar toda a volta de novo agora. Que maravilha. Cara, agora complicou, velho. Qualquer momento a gente pode dar de cara com a véia, mano. Ferrou demais, né? Eu sei. Olha o monte, galera. Olha que bicharada, filha da puta, mano. Vai carregar rapidão? Custa nada, né? Deixa eu dar só uma olhada aqui como é que está a minha situação. Vida amarela. Ó, vamos dando um passinho de... Aí, boa. Ó, autoestratégia. Vai dizer. E dali de cima está difícil, hein? Ela está vindo, né? Mano, eu estou com muito medo, sério. Ela está vindo, ela está vindo. Ai, ela está vindo por aqui. Como é que você me viu, velho? Mano, como é que ela me viu, velho? Cara, esse jogo é muito aterrorizante, velho. Na moral. Nessas partes, assim, a gente tem que ficar se escondendo e tal. É muito denso, velho. Fiz merda. Oh, fiz merda. Eu li a legenda. Eu fiz barulho. Oh, minha vida está meio bosta. Ela está meio maldada. Ai, caralho. Oh, oh. Não, velho. Tu não me viu. Tu não me viu. Tu não me viu. Ah. Mano, tu não me viu. Mentira. 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 Mano, morre. Pelo amor de Deus. Ai, acabou. Fudeu. Não. Não. Vou morrer, vou morrer, vou morrer. Pô, acabar o fogo bem no meio do rolê é complicado, né? Eu queria muito conseguir derrubar ela pra eu passar. Se não me engano, não dá pra derrubar ela. Mas o fogo tá vindo só nos mosquitos e não na filha da mãe. Passei, passei, passei correndo. Nem me viu. Nem me viu, nem me viu. Passamos, mano. Daquele jeito, né? Mas passamos. Fazer esse negócio aí no PC é muito mais fácil, velho. Eu lembro que eu tentava. Quem viu a primeira vez a live lá? Sabe bem como é que foi a minha primeira tentativa pra fazer esse negócio aqui. Nossa. Sem susto agora, mano. Por favor, jogo. Faz isso daí comigo, não. Cara, minha vida tá muito ruim. Tinha que ter um agentezinho aqui, né? Qual foi, jogo? Me dá um agentezinho. Buraco ali. Aqui foi pra onde a minha foi. Deixa eu ver aqui se tem como recarregar esse negócio. Acabei gastando tudo na veia, né? Meu Deus do céu. Desespero. Calma aí, calma aí. Ah, verdade. Aqui que fica a manivela. Manivela faz tipo um checkpointzão pra gente. Tô bom em achar esses bonequinhos, hein? Acho que tô pegando só os óbvios mesmo. Bom, beleza. Tá tranquilo até o... Vai, Ethan. Ô, Ethan, tu tá de sacanagem. Ô, meu Deus. Tá. Nada pra cá. Tá. A gente já pode enfiar a manivela aqui. Talvez seja uma boa, na verdade. Perfeito. Já posso voltar e salvar o jogo. Tá, você não me impede de eu voltar e salvar o jogo, meu consagrado. Desculpa lhe dizer isso. Trouxa. Trouxa. Tô muito cagão. Mas eu tô muito cagão. Putz, tem chance de ter os bichos aqui agora. Não, acho que os bichos dessa parte aqui só vão aparecer depois. Voltei em casinha há quanto tempo. Tá, beleza. Qual é o plano agora? Felizmente, a gente já tem nove moedas. E eu posso guardar isso aqui. Pegar um fluido químico. Combinar com a nossa ervinha. E, por enquanto, eu acho que é isso. Combinar aqui, ó. Top. Já usa logo de cara mesmo, fazer o quê, né? Não tem outra escolha. Eu não tenho uma erva assim que é guardada, cara. Acabaram todas as minhas ervas. Tô ferrado? Talvez, só um pouquinho. Tá, ia ser bem interessante pegar um bagulho assim de defesa, né? Aumenta a vida máxima. Mas eu vou pegar aqui, ó. Duas horas depois. Quase lá, falta só mais uma. Tan-tan-tan. Tan-tan-tan. Muito coice e poder de fogo. Tá lá. Temos agora a nossa Magnum. Que vai só ficar no inventário mesmo, por enquanto. Não vou usar ela, por enquanto, não. E eu acho que é mais ou menos isso. A gente tá mais do que bem já pra enfrentar o que tiver por vir. Mentira. Então, gente, o jogo já tá salvo, tá? Já tô até de shotgun aqui já pra matar o brother. Dezão capa... Ah, não. Ele apareceu ali agora. Beleza. Menos um. Nasceu outro. Menos dois. Ah, cara. A shotgun é muito delícia, velho. Que coisinha maravilhosa. Pistola agora, né? Falta só a gente vir aqui agora. Salinha do corvo. A gente ainda não tem a chave. Vamos ver. Zoe, você tentou subir pro segundo andar de novo, não foi? E achou que eu não ia notar? Mesmo depois do que aconteceu com a Eveline, você continuou falando sobre algum remédio estranho. E o que você está tramando com o meu altar? É melhor manter esses dedos grudentos longe dele. Ninguém toca no meu altar sagrado. Acha que seu pai e eu somos idiotas? Sua criança mimada e patética. Queria que você nunca tivesse nascido. Patética e mesmo assim sempre nos desprezando e tentando deixar a nossa casa. Depois de tudo que fizemos por você. Patética, patética, patética. Se você só quer tocar no meu altar, vou cortar seu peito e servir de assado. Caraca. Dia Zoe. Querida Zoe. Fluido químico, gosto bastante. Fluido químico a gente mistura com o quê? Com nada, né? Por enquanto. Munição de armas, mão comum. Ah tá, se não estourar com pólvora, não tem nada que dá pra fazer, né? Aqui a gente não consegue entrar ainda, não temos a chavezinha top. Tá, agora eu quebrei. E eu não sei mais o que fazer. A gente pode vir por ali. Só que ali vai ter a Margaret. Complicado, hein? De qualquer jeito a gente tá ferrado. Ah, tem combustível sólido aqui, eu não tinha visto. Até eu acho que é a melhor forma de passar aqui. Com fogo, talvez. Cara, é chato demais lidar com a Margaret, velho. Eu já sei pra onde é que a gente tem que ir. Naquele outro local que precisava de uma manivela, sabe? Só que a gente vai ter que lidar com ela de novo, né? Eu acho que a melhor forma de lidar com ela é literalmente ignorar totalmente. Tu sai passando e... É isso, deu. Se morrer, morreu. Eu acho que ela não tá pra cá agora. Tentando ter visão pra ver se eu sei onde é que ela tá, ó. Ali é o nosso objetivo, ó. Ela tá ali, ó. Ela tá bem paradinha ali. Eu acho que a gente consegue passar por ela, cara. Tá vindo, tá vindo. Ó ela me vendo lá. Oi, tia Marguerite. Lá vem ela. Talvez quando ela tiver de costas, a gente consiga passar correndo por ela. Mas eu acho que ela deve correr mais do que o item. Modo auspício, né? Cara, será que não é melhor eu ir ali e salvar o jogo? Apesar que eu não tô numa situação muito boa pra salvar o jogo, não. Bom, vamos lá, vai. Foda-se! E aí, tia Marguerite. Tchau, meu. Tia Marguerite. Será que ela veio até aqui? Beleza, quebrei o bagulho dos bichos. Eu acho que ela não vem aqui fora. Nossa, eu matei todos eles. Que lindo. Projétil. Acho que ela não vem aqui fora. Que fofo, tia Marguerite. Isso é muito legal. Marguerite. Marguerite. Facilitou um tanto a nossa vida, vai dizer. Ela ainda tá gritando ali. Ela não vem aqui fora. Que engraçado. Tá bom, pelo menos tem uma erva aqui. Finalmente, hein. Perfeito. O que que tem aqui de tão importante assim? Pode fechar a porta. Embalzão com a chave do corvo, rapaz. Finalmente, rapazinho. A gente vai poder até voltar lá pra casa agora. Nossa, mano. Perfeito, velho. Tem mais nada aqui dentro? Eu sempre fico na dúvida. Porque às vezes tem um item, tipo uma moedinha ali no cantinho, sabe? Só chegando bem perto pra conseguir ver. Ou um bonequinho da cabecinha balançante. Eu não vou zerar 100% do jogo, sabe? Mas eu queria fazer grande parte dele. Ali tem um save? Não, aqui a gente só pegou um pedaço do negócio, né? Que isso, moça? Tá lidando com o Kim aí atrás. Então tá, vamos ter que passar por ela de novo. Meu objetivo é ir lá pro save agora. Minha vida tá amarela ainda. Tem um nigga aqui em cima de mim. Tá, agora ela tá putaça comigo. Agora ela tá muito putaça comigo. Rápido! Seu chupa rola. Seu metidinho de merda. Ah, esse jogo dublado ia ser demais, né, velho? Boa. Vamos salvar o jogo então. Porque, já sabem, né, gente? Esse vídeo vai ficando por aqui. Espero muito mais que vocês tenham gostado. No próximo vídeo a gente se encontra. E tchau! A música sempre parou na metade. Eu não sei mais o que tá acontecendo com o OBS. Vai voltar do nada. Vai voltar do nada. Segui. Ó, 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 ó. Viu? Então é isso aí, gente. No próximo vídeo a gente se encontra. Valeu e tchau, tchau!